Montalegre Montalegre celebrou hoje mais um feriado municipal com um vasto conjunto de iniciativas. Depois da tradicional cerimónia do hastear da bandeira realizada na Praça do Município, que contou com a guarda de honra feita pelos bombeiros voluntários de Montalegre e Salto e com a banda municipal de Parafita. Logo depois da inauguração do arquivo municipal, um investimento superior a um milhão de euros que voltou a dar vida ao velho e inestético edifício das garagens, foram condecorados João Calvão da Silva, a título póstno, e o juiz desembargador Júlio Pereira, dois ilustres filhos da terra. Para além de servir a cultura, para além de ser um repositório de espólios que já começaram a chegar, nomeadamente o do doutor Barroso da Fonte, que hoje abrimos ao público, nós temos as ideias e também temos felizmente orçamento, mas quando não tivermos gente não vale a pena ter ideias, nem vale a pena ter dinheiro. As condecorações são todas ilustres, é sempre da nossa parte o reconhecimento do mérito. Foi um homem muito grande, um pai, um marido exemplar, um pai excepcional, um profissional de excelência e um grande humanista. Deu muito ao seu país e ao mundo, desde sobretudo os países lusófonos à própria Ásia. Conseguiu trabalhar desde que ele trabalhou e trabalhou até morrer. Ele disse, eu, no dia que soube da doença, ele disse, eu tenho que concluir a obra para os meus alunos. Nem que eu dure só seis meses, durou um ano e meio, mas ele concluiu a obra. Tem muita importância, como aliás já disse, exatamente por ser aqui na minha terra, por parte das pessoas que me conhecem bem. Apesar do ambiente ser de festa, o autarca Orlando Alves não deixou de lembrar a descentralização que tarde em chegar e voltou a falar da desertificação do interior. Não vejo vontade política de quem comanda os destinos do país em desenhar um quadro de descentralização que nos dispense de estarmos eternamente na dependura ou na dependência do centralismo para tratar de coisas tão simples como seja acudir ao desespero dos agricultores borrosões, que já deixaram de produzir milho porque estão a trabalhar para o javali. Portanto, estes são assuntos nossos, temos de ser nós a tratá-los, não temos de estar na dependência de Lisboa. E esse centralismo que nos destrói é quem provoca o despovoamento do país. Ontem eu ouvia o senhor primeiro-ministro dizer que só para a regionalização só será para 2024. A que leitura é que nós fazemos? Ali de ar a de ar a empurrar com a barriga até que comece a arder 20 quilómetros separado da praia e depois vai até a linha de fronteira e aí os espanhóis apagam o fogo. O encerramento das festividades do Dia do Município em Montalegre deu-se com a inauguração do mural Terras de Palavra.